Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação reforçado, Bahia inicia semana de treinos visando ao Internacional. Vamos saber detalhes dessa informação. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Após uma baratona de jogos entre Série A e Copa do Brasil, o técnico Renato Paiva iniciou na manhã de hoje, uma semana inteira livre apenas para treinamentos. Ao todo serão cinco dias de trabalho até o jogo do próximo domingo, 28 às 16 horas de Brasília, contra o Internacional no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Olha o que disse o Meia Caule, com certeza já tinha um tempinho que a gente não conseguia treinar muito, uma semana faz uma diferença grande de estar algumas coisas, experimentar e se preparar bem. Uma semana faz uma diferença, acho que a gente vai se preparar bem, vamos com tudo para ganhar esses três pontos fora de casa, disse o Meia Caule. Para o jogo, o técnico Renato Paiva terá pelo menos dois reforços, o zagueiro Canu e o volante Rezende, ambos fora do jogo na última rodada, quando o esquadrão empatou em casa com o Goiás e jogando mal futebol. O lateral esquerdo Matheus Bahia se recuperando de um estiramento muscular na coxa e o volante Iago Felipe, melhorando de um estiramento na panturrilha, ainda vivem a expectativa de voltar. Portanto, podem ser quatro os reforços do Bahia, mas dois estão garantidos. Nesta manhã, os atletas começaram o dia com o trabalho de ativação na academia, no CT Evaristo de Macedo, seguido por atividades com bola. O zagueiro Marcos Vitor, após se recuperar de uma lesão ligamentar, realizou o trabalho de transição física com a equipe de fisioterapia. Atualmente, décimo terceiro colocado com sete pontos, o Bahia volta a treinar na manhã desta quarta-feira. E por parte do Internacional, que vive uma crise muito grande, ainda mais com a derrota de 3x1 para o Grêmio no domingo, faz promoção de ingressos para ver se enche um pouco o Beira Rio. O Internacional que encara o Bahia, no próximo domingo, pela oitava rodada da Série A, para a partir dos sócios colorados, terão promoções especiais preparadas pela direção colorada, desde descontos até entradas gratuitas para acompanhantes. A bola rola a partir das 16h no Beira Rio. Os sócios da categoria Campeão do Mundo terão acesso às áreas livres do Beira Rio por R$ 20. Já os associados, nada vai nos separar, poderão comprar ingressos para o mesmo setor por R$ 40. As entradas dos portões 13 e 7 seguem 16 e, atrás do gol, por 32 para as categorias respectivamente. Para os sócios que realizam check-in, com exceção da categoria Coloradinho, será dado o direito a um ingresso gratuito para acompanhante. O Colorado busca o apoio da torcida para tentar voltar a vencer. Na competição, o Inter ocupa a 15ª colocação, com sete pontos em sete jogos. Pelo lado do Bahia, com o treino desta terça-feira, serão cinco dias de trabalho até a partida contra o Internacional. O elenco do Bahia volta a treinar na manhã desta quarta-feira. O Tricolor não vence a quatro jogos e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação da Série A, com sete pontos, a mesma do Internacional, atualmente o 15º colocado. Portanto, quem vencer ultrapassa o adversário. Está aí as informações do Bahia, aqui no canal Erka Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Erka Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, O que é isso?